Bom, pessoal, agora a gente vai para o último exemplo. Temos aqui 210 dividido por 2. Duas centenas, uma dezena, nenhuma unidade para distribuir para duas pessoas. Então, lembrando sempre que a criança precisa entender que o resultado, no máximo, terá três algarismos. Então, primeira, segunda e terceira ordem. A ordem das unidades, das dezenas e das centenas. Então, temos aí duas centenas para serem distribuídas para duas pessoas. Então, vou pegar aqui a primeira centena, vou passar aqui para a primeira criança. A segunda centena, vou passar para a segunda criança. Até aqui, tudo bem. Então, vai ficar uma centena para cada criança, certo? O quociente é exatamente o valor que cada criança ficou. Então, uma centena para cada uma. Quantas centenas foram distribuídas? Duas centenas no total. Então, ela vai passar aqui a ser... Vamos subtrair porque ela não precisa fazer mais parte da nossa divisão. Então, a gente tem que tirá-las dali. Então, 2 menos 2 é zero. Beleza. Então, vou descer aqui agora uma dezena. É a nossa próxima conta. Uma dezena, que é exatamente essa dezena que está aqui, que sobrou para a nossa conta. Uma dezena, eu não consigo distribuir da forma que ela está aqui para as duas crianças. Eu não consigo deixar uma dezena para a primeira e uma dezena para a segunda, porque eu só tenho uma, certo? Então, ela vai começar a entender que eu não tenho uma dezena para cada criança. Então, cada criança vai ficar com zero dezena. O que eu posso fazer agora é quantas dezenas foram distribuídas? Nenhuma. Então, subtraindo aqui, ela vai perceber que 1 menos zero é igual a 1. Então, ela tem uma dezena ainda e posso descer aqui as unidades. Nenhuma unidade. Então, eu posso substituir essa dezena aqui por 10 unidades. Então, eu vou colocar aqui, 2, 4, 6, 8 e 10. Vou pegar todos aqui. Então, temos 10 unidades agora. Então, distribuindo para cada criança, ficaremos assim. 2, não é isso? 4 para outra, 4 para essa, mais uma para cada uma. Então, no total, ficamos com 5 unidades para cada criança. Então, ela vai perceber que cada criança ficou com 5 unidades. Quantas unidades foram distribuídas? Olhando apenas para as unidades. 10 unidades. Então, subtraindo aqui, ficaríamos com zero no resto. Então, esse resto aqui é exatamente a quantidade de unidades, né? Que, ou de elementos que sobraram aqui. Não sobrou nada. Então, ela vai perceber que o resto deveria ser o próprio zero. Tudo bem? Então, eu achei muito importante trazer esses quatro exemplos aí, tá? Do mais básico ao que gera mais dúvida. Porque eu tenho certeza que trabalhar dessa forma vai introduzir o algoritmo da divisão de uma forma muito mais natural. A criança está enxergando, né? De forma concreta, tudo que está sendo feito. Então, ela está trabalhando isso. Ela está fazendo essa transição. Depois, com o tempo, ela não vai precisar mais do material concreto, né? Ela vai rapidamente perceber aqui, isso aqui muitos adultos, isso porque eu dou aula para adultos também, e percebo que essa dificuldade, ela é geral, tá? Ele vai perceber, a criança mesmo vai perceber que quando eu pego 210 dividido por 2, eu trabalho da seguinte forma. 2 dividido por 2 é 1. 1 vezes 2 é 2. Passa para cá, subtraindo, é zero. Quando eu desço um número, toda vez que eu desço um número, ela é obrigatória, né? Esse processo é, me traz uma obrigatoriedade de dividir. 1 dividido por 2, eu tenho que encontrar um número aqui que multiplicado por 2, ou seja, 1, ou seja, um número menor que 1. É exatamente assim que a gente trabalha, né? Desci é obrigatório. Se é obrigatório, qual é o número que multiplicado por 2 vai ser o número menor que 1? Se for 1 aqui, 1 vezes 2 já passa de 1. Então, eu posso trabalhar com zero. A criança e o próprio adulto esquecem que zero também é um número para ser trabalhado na multiplicação. Zero vezes 2 é zero. Então, eu passo subtraindo aqui. Vai ser igual a 1. Desci, obrigatoriamente, eu tenho que dividir. A partir do momento que eu desço o número, eu tenho que dividir. 10 dividido por 2 é igual a 5. 5 vezes 2 é 10, menos 10 é igual a zero. Tudo bem? Então, com o tempo, ela vai perceber isso. Ela vai construir dessa forma. Porém, até chegar nesse momento, ela precisa enxergar o que está sendo feito. Tá bom, pessoal? Então, achei interessante trazer esse vídeo para vocês. Espero vocês aí na próxima dica. Até mais. Tchau, tchau.